Valadares Filho foi decisivo como parlamentar e encarou a tribuna com firmeza em defesa da nossa gente. Foi presidente das comissões de turismo e desporto e da integração nacional. Como vice-líder do PSB, votou contra a reforma trabalhista e apresentou projetos importantes. Valadares Filho está pronto para cuidar dos mais pobres e proteger os direitos dos servidores. No Senado, vai ajudar Lula a reconstruir o Brasil e vai representar o nosso Estado para botar Sergipe para frente. Obrigado.